É muito bom começar o dia lendo e meditando na Palavra de Deus. Hoje o nosso texto é Josué capítulo 20. Este capítulo se refere às cidades de refúgio, sobre as quais nós já temos lido com frequência nos escritos de Moisés, mas esta é a última vez que estas cidades são mencionadas, porque agora essa questão estava plenamente resolvida. No capítulo de hoje temos aqui os seguintes temas. Número 1, a lei que Deus deu em relação às cidades de refúgio. Número 2, a designação das cidades específicas para esse uso. E número 3, essa lei corretiva era uma figura de coisas boas no futuro. A história sobre cidades de refúgio destaca pelo menos três verdades muito importantes. A primeira é, Deus tomou iniciativa na provisão desses abrigos. Em segundo lugar, Deus faz uma distinção muito clara entre assassinato intencional e assassinato acidental. Este fato indica que a pessoa deveria ser julgada principalmente à luz de seus motivos e não do que ela fez. Este princípio é básico hoje em procedimentos legais. Número 3, Deus quer que o inocente seja protegido. Ele decretou que as cidades de refúgio deveriam ser para todos os filhos de Israel e também para o estrangeiro que habitava entre eles. As pessoas não deveriam ser protegidas porque eram israelitas, mas sim porque eram inocentes. Eu fiquei pensando no seguinte, o esforço de administrar corretamente a justiça sempre deve caracterizar aqueles que conhecem a Deus. dos que amam a Deus, de coração, deve-se esperar justiça, correção e bom comportamento. Que essas características você desenvolva a cada dia. Bençãos do Pai para você.